Beleza? Aproveitar que eu tô com o tempo aqui Contar alguns casos inusitados aí Que marcaram na época da polícia Tinha um sargento Messias Inclusive o meu amigo aí no Facebook Hoje tá aposentado a polícia Vladimir Gonçalves, me ajuda aí Fala se é verdade, se é mentira Sargento Messias, ele falava bem fininho Mas era um bagre insabuário Ninguém pegava o sargento não O cara mais safo que tinha Nessa polícia militar era o tal de sargento Messias Inteligente, entendia direito O cara, polícia mesmo O cara era foda Magrinho, mas o cara agitava E uma vez Botaram ele de castigo e ficou na sala de rádio Lá no comandante da sala de rádio Não sei porque, ele tava lá comandante Quando ele tava na sala de rádio O rádio operador, ele que distribui as viaturas Pra as ocorrências e tal Fica a noite inteira distribuindo O pessoal liga na central, quem atende é o rádio operador E vai distribuindo as viaturas pra ocorrência E quando ele tava na sala de rádio Ninguém dormia não, gente A viatura era uma agita total A noite todinha Aí a pessoa já até se arrepiava Ih, rapaz, hoje o sargento Messias Hoje tá na sala de rádio Os bichos pegam, cura o coma Aí quando ele assumiu o plantão Ele abriu o rádio lá e chamava Toda a rede Atento toda a rede Décimo sétimo Todas as viaturas em QAP Positivo sargento Vinte e quatro sete mil em QAP Trinta e um vinte e dois em QAP Sargento Quarenta e dois em quap Sargento Sargento Messias na área do plantão O bichos agitava Aí a gente tocava o rolo De viatura pra cá Viatura pra lá O pessoal fazendo firme de ocorrência Aí uma certa hora Uma viatura chama ele Sala de operação É da vinte e quatro sete mil Pra cega Vinte e quatro sete mil Sargento Messias na escuta Positivo sargento Tão concorrência Aqui num cidadão Aqui num bar E o cara tá bêbado Aqui tá desacatando Todos os polícias aí Maltratando Já xingou Pô e vocês fizeram o que? Ó sargento O cara é advogado Sargento Tá bêbado Agitado E é advogado Positivo Toma o B dele Desce o pau Eu perdi Eu assumo Ele assumia mesmo A broca que tinha Ele assumia Pergunta pro Vladimir Toma o B desse safado E desce a lenha nele Os caras pegaram o B Do cara rasgaram E jogaram dentro do bueiro Lá Mamoeiro Ô caboclo É advogado E agora Você vai acariciar Pra processar Todo Pau O pau com mel bonito Rapaz O cara até hoje Sabe que é onde Foi parar o B dele E o sargento A irritava Rapaz Pensa no homem Que fazia ferro Com as viaturas Não tinha mole não O pau comia direto Positivo Qual a situação Desce o pau Desce o pau Ele falava Bem fininho Quer ver Eu vou marcar O Vladimir no vídeo Ele vai dizer Se eu tô mentindo Aquilo é campeão E olha o bicho Quando tava na rua Não tinha pra ninguém não É pior que a rota Viu Ele não Não dava moleza Pra vagabundo não Pensa num homem brabo Ele é afundido Pessoal Galera vagabundada Sumia da rua Quando sabia O sargento Messias Tava na rua Não tinha boca não E não tinha muita coberta O bicho pegava Mas era uma figura também Um cara que se destacou muito Hoje é aposentado Tá aí no meu face aí Parece que De tanto que a puta Acho que virou até evangélico Viu Porque olha O cara é nervoso Não vou nem contar muito Pra não ficar muito estranho Falou galera